Provérbios capítulo 18 versículo 11 diz assim a palavra de Deus o rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em sua em volta de uma cidade que palavra tremenda que palavra que traz o ensinamento para nossas vidas a palavra de Deus ela quer falar contigo nesse momento e o ensinamento que nós temos para nossas vidas que a riqueza não nos protege a Bíblia diz que se o senhor não guardar se o senhor não proteger em vão vigia o sentinela então meu irmão minha irmã eu quero te dizer que a riqueza ela não traz proteção a riqueza ela não traz felicidade a riqueza ela não traz sabe uma muralha ela não é como uma muralha a Bíblia diz que a riqueza ela não protege ninguém é provérbios que fala mas eu quero te dizer quem nos guarda quem nos protege a Deus a nossa proteção ela está no senhor a tua proteção ela está em Deus é Deus que te protege o teu dinheiro o dinheiro nosso não nos protege o dinheiro que nós conseguimos que nós trabalhamos na labuta ele serve sim ele é bom para o sustento da nossa casa para pagar os nossos credores mas ele não traz proteção aquele que protege é Deus o único que pode proteger o único que pode guardar é Deus assim diz o Salomão ele fala que pode ser qualquer riqueza mas riqueza nenhuma protege alguém o que protege é o senhor o que protege é Deus e nesse momento eu quero estar orando para que Deus venha nos proteger para que o senhor venha nos guardar porque a verdadeira proteção ela vem de Deus a verdadeira proteção ela não vem da nossa força do nosso braço do nosso dinheiro da nossa fortuna das nossas riquezas ela não vem daí mas a nossa proteção ela vem de Deus os cuidados vem de Deus os cuidados que nós precisamos para nossas vidas vem de Deus porque é o senhor que nos protege é o senhor que cuida de nós é o senhor que acampam os seus anjos ao nosso redor nos guardando e nos protegendo então a palavra de ordem nesse dia é que Deus que nos protege é o senhor que nos guarda não é a nossa riqueza mas o senhor ele nos guarda e o senhor ele nos protege e eu quero estar orando agora para que Deus venha te proteger para que Deus venha guardar pai em nome de Jesus nós sabemos que não é o nosso dinheiro a nossa riqueza que nos guarda mas quem nos guarda é tu tu és o nosso Deus tu és aquele que nos protege tu és aquele que acampa os teus anjos ao nosso redor nos guardando e nos dando vitória então meu irmão creia que é Deus o todo poderoso que cuida de você é ele que te dá livramento é ele que te dá proteção é ele que que cuida de ti é ele que te dá força é ele que te fortalece é ele que te dá saúde tudo vem de Deus a nossa proteção ela vem de Deus porque o nosso Deus é que cuida de nós o nosso Deus é que nos guarda o nosso Deus acampa os seus anjos Deus ao nosso redor nos guardando nos protegendo e nos livrando de todo mal então creia meu irmão que o Deus todo poderoso ele é contigo é ele que te dá vitória é ele que te protege é ele que te dá força nos momentos difíceis das nossas vidas é Deus que nos guarda é Deus que nos protege então querido entenda que é Deus que cuida de você é Deus que pega você nos seus braços no momento difícil e diz filho eu estou aqui filho eu quero te ajudar então pai em nome de Jesus muito obrigado pela tua proteção muito obrigado pelos teus cuidados porque tu tem nos guardado e nos livrado de todo mal em nome de Jesus Deus meu irmão Deus é contigo entenda meu irmão minha irmã que é Deus que te protege que é Deus que cuida de você então por isso eu oro por você te abençoando Senhor guarda essa pessoa guarda esse irmão guarda esse amado guarda essa amada em nome de Jesus eu te abençoo e fica na par de Cristo sabendo que é ele que te protege que é ele que te guarda de todo mal fique na par de Cristo em nome de Jesus meu irmão se você ainda não é inscrito no nosso canal deixe aí se inscreva no nosso canal deixe aí o seu like o sininho da notificação e também vamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas se você deseja uma oração específica deixe aí nos comentários que nós vamos estar orando por você fique na par de Cristo em nome de Jesus amém amém